O que vai te dar, o que vai passar de mini saia? O que vai te dar, o que vai te dar, o que vai passar de mini saia? O que vai me passar de mini saia? O que vai me når? O que vai te dar, o que vai passar de mini saia? E o que vai te dar, o que vai me ler, o que vai me ligar? O que vai me lycar? O que vai te dar, o que vai me zerar. O rio do bairro só é o seu amor A dor do céu não é azul, é roda E a vida é uma boa A dor do céu não é azul A dor do céu não é azul, é roda A dor do céu não é azul